Maybe it's a little too early to know if this is gonna work All I know is you sure am good in my shirt Tá valendo, ele tem o sétimo tempo da tarde, 14h07, 8h07 Quando não primeiro tomou, vou lá para o segundo agora, Igor Ele representa a cidade de Grazina, a terra lá da 20 produções, a Lúcivana Vem pra reta final, Igor Federato Tá valendo, Leonardo Vigilio representa a cidade de Lucera, montando o Pilgrim Controlou o primeiro tambor da Master Celas, com o Marte Aras da MSV Vamos lá para o terceiro, Leonardo, vem montando o Pilgrim, defendendo 14h06, 130 Vem pra reta final, 14h05, 53 Missão liberada, Marcinho Marques Tá valendo, ele que faz parte do Radal e Roneltinho, patrocinado pelo Buc Sanchi Remontando o Pia Gomes, que representa a presidente prudente, Márcio Marques Defendendo 14h291 Vamos lá para o terceiro, ele tem o tambor agora, mas vem pra reta final Márcio Marques Tá valendo, Anderson Bezerra representa a cruzada, remontando o Rio Tramble Defendendo 14h243, vem pra disputa final, Edson Ligueira na disputa final Vamos lá para o terceiro e último tambor agora, Anderson Anderson Bezerra de Cruzária Tá valendo Luiz Antônio Batista representa a cidade de Itaciba Vem definindo 14h248, o segundo é o melhor tempo da tarde Contando o Flash Flyby, com o patrocínio da J.A. Medicamentos Vem pra reta final agorazinho, ele representa a Itaciba, Luiz Antônio Batista 14h30, vem pra reta finalzinho, vem pra reta finalzinho, vem pra reta finalzinho